Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área, voltando aqui com o nosso glorioso gameplay do Call of Duty Ghosts, então simbora para a nossa campanha, vamos lá! Fala galerinha, vamos lá, vamos lá! Vamos afundar uma instalação inteira de eles. Eita! Que delícia! Não, vai, é bem diferente! Eu não sabia que estava procurando o baixo da água, mas ela não é. Isso é bom! Vamos lá, vamos lá. Eu vou ver se é bom, mas eu já começo a estrapear Que isso que é mesmo, né? A gente está tirando um monte de coisa O que é isso? Frente-fira, Frente-fira! Frente-fira, continue moving! Contact, 11 do'clock! Frente-fira! Frente-fira, Frente-fira! Frente-fira! O que é isso? E agora para subir? Parece que estão indo para o outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu estou de medo Fica morto O que é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Tem que trocar Tô trocando devagarzinho Uma coisa que eu sou viciada de ver É 20 de teste de arma Vem galera, vai a luz O negócio de tiro Fica testando várias armas Vai do som Só acho massa Só não acho massa quando uso um para matar bichinhos O que é isso? Fim 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 Menina Fim 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 No meu mar, move. Olhe os caminhos. Clear, move on. O room é clear, go. Contact! Bom olhos, Hesh. All the way clear, vamos, alguém tinha que ouvir isso. Get a brecha na porta. Get a charge na porta. Get down! The door's down! Flash now! Taking fire! Come on, you're talking fire! Suppressing fire! Fire! Don't fire. Roger, I see it. Ataque no meio, tál o outro! Loaded! Taking fire! Taking fire! Got you covered! Cover me! Close call. Pressure regulators are through here. Às vezes eu esqueço esses comandos e esse de trocar a bola não sei Mas a intenção não é exclusividade que ele tem Está pronto Fique frouxe Não se feche até o meu comandante Espera para nós Fale-se! 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 discriminados pelo lado do o mesmo Fale-se! 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 A capila é muito forte Pra eu poder carregar Grave-se nessa rédeca Peguei um pouquinho de munição Eu acho que dá pra tirar o hashing Eu estou tirando o hashing Vou passar pelos corpos Vou trocar a minha arma, né? O que é que eu estou ali? Peguei essa aqui Eu tenho uma Mais uma Agora, meu filho, o negócio está todo desmontando Eu acho que eu estou tirando 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 O que é isso? É só se atrecer Não é só se atrecer Não é só se atrecer Não é só se atrecer Você pode ver se eu mais pecou Eu acho que sou mais que eu não estou saindo Eu vou te pular e procurar pra você Aê, 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 aê O Biscoito Não sei de onde veio esse estímulo Vamos lá, vamos lá. Ai esse neve tem que estar muito comendo velho, fica maluca Tem nem como eu não tenho que ficar comendo, para que? Copy, Keegan, light it up I'm out! Keegan, we're about to shut down the fire suppression! Logan, I'll overload the pumps, you maintain the water pressure O que é? É, é o que foi, um braço Tem que estar ficando? Tem que estar ficando tempo, muda sua espécie Tem que estar ficando Ok, aqui vamos! Só nos mantém do red! Isso não vai levar muito! 1st ponte, mantenha-se! Almost there! 1h! 1h! Vamos! 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 Vamos ao caminho do pipe deck! Vamos! Vamos fazer as bás as we can! Aqui vão! Vájunem! ALMOST KIEiemand! Vamos! Ca villamos! A même coisa est paragida por aqui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL